Boa noite. Obrigada Bina. Boa noite para quem é de Boa Noite e Saravá para quem é de Saravá. Muito boa noite, Nayane. Boa noite, Beliza. Boa noite a todos que estão chegando aqui. Sejam muito bem-vindos, Rani, querido, Euci, a turma aí. Tô chegando, Fran. Vambora, vamos flechando, flechando, flechando para lembrar os amigos que a gente está aqui hoje, de novo, na nossa live da alegria e que hoje é um dia realmente muito especial, gente. Hoje a gente tem uma convidada, mas uma convidada muito especial. Desde que a minha Rogéria querida nos deixou, eu não tinha uma ídola. Agora eu tenho. E eu vou pedir a ela que coloque um cheguei aqui em letras maiúsculas e que vocês recebam com inúmeros corações essa maravilhosa, deslumbrante, única, ímpar, a divina, Nani People. Nani, pode dar o ar da sua graça. Diga aí que você chegou, que eu vou te pescar aqui. Já pesquei. Ué. Por que eu não tô conseguindo pescar, Dani? Nani! Ué, eu tô te vendo aqui, gente. E aí Peraí. Alguma coisa deu errado. É sempre assim. Nani, vou precisar que você bote de novo. Um cheguei aqui pra mim. Em letras maiúsculas. Um oi. Qualquer coisa em letra maiúscula. Agora sim. Pesquei. Milhões de corações pra receber a maravilhosa... Sim! A espetacular... Agora sim! Estamos ao vivo pra todo o universo! Ao vivo e a cores maravilhosas! É uma honra falar com você, sabia? É uma honra falar com você. Fiquei muito feliz quando a Lucila me chamou. Falei, vou com o maior prazer, mas com o maior prazer mesmo. E aí achei massa você estar levando essa possibilidade de fazer com os humoristas. Sabe que o humor nunca literalmente tem visibilidade direito, né? Eu falo sempre que nenhuma peça, nenhuma comédia do Shakespeare concorreu a prêmio. Só as tragédias. O pessoal só foca na tragédia, no drama. Aí quando chega no humor, fica todo mundo meio assim. Ah, é fácil de fazer rir, é fácil de fazer rir. Mas achei maravilhoso. Você sabe que eu vou te contar uma coisa que eu tava maquiando hoje. Tava lembrando disso. Adorei seu óculos. Ah, muito obrigado. Sabe que eu não tenho coragem de mexer no rosto, então eu mexo no acessório, né? Então a gente vai conforme o visual, entendeu? Eu não tenho coragem de mexer no rosto, então eu mexo no acessório. O que você tava contando antes? Eu tava lembrando do final, acho que do Guerra dos Sexos. Que eu acho que você fez o número no navio. Acho que com a Maitê Proença. Do Como Agarrava o Milionário. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Gente, eu viajei daquilo. Eu falei, olha aí uma coisa que o pessoal perguntou esses dias. O que você acha que você tem vontade de fazer e não vai conseguir fazer? Não fez até hoje. Eu fiz a primeira novela há dois anos atrás. É que você é de Guardião. Mas eu adoraria fazer uma coisa que eu sei que eu não vou fazer mais. Uma comédia dirigida pelo Jorge Fernando. Que é uma pena que eu não vou conseguir fazer mais, né? Mesmo porque, infelizmente, a gente se via no Projac, era uma festa. Era uma Uê. Maravilhosa, maravilhosa, tal, tal, tal. Mas é isso. Eu imagino como é que não eram os bastidores de gravação do Jorge Fernando. Com o texto do Silvio de Abreu ainda? Fala a verdade. Deve ser uma coisa. Uma coisa, né? O texto já vinha pronto, né? Já era orgânico, né? Já. Não tinha que tirar leite de pedra. E, às vezes, tem textos que a gente tem que tirar leite de pedra, né? Tem, 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 tem. Tem, sim, tem. Exato. Como evento também. Tem evento que a gente se mede enquanto humorista, que a gente, às vezes, é jogado nem numa roubada, num assalto, né? Porque, por exemplo, nessa pandemia, por exemplo, nessa pandemia, produtores querendo inovar, querendo inovar, inovar, tinham que fazer uma live às nove da manhã com o pessoal trabalhando em home office, mas aí começam a vir as normas, né? Primeiro que uma live às nove da manhã é impossível saber alguém rir, porque a pessoa que está trabalhando em casa está preocupada em entregar o relatório e está atrasada, acudir a frota da criança que está vazando, não sabe se joga a mulher na janela com o TPM, e ainda tem que fingir que está rindo. Falei, amor, você não precisa de mim. Você precisa da monja Coen. Chama a monja Coen, que é muito mais pertinente. Você não está precisando de mim, não. Eu não vou ser uma boa liga nessa história toda, entendeu? Não vai. De manhã eu também sou bem burra. Eu sempre dizia lá na televisão, dizia, olha, gente, não me bota para gravar às sete da manhã. Às sete da manhã eu não tenho talento, sabe? Às sete da manhã eu sou burra. É mesmo, você é assim. Você sabe que eu já levanto pronta, já levanto plugada nos 220 volts, já levanto, entendeu? Eu já levanto cantando, sempre rir, sempre rir, sempre rir, sempre rir. E posso ter dormido pouco. Eu sou igual tomada de celular, Maria Zilda. Eu recarrego rápido, sabe? Você me põe lá dez minutos, eu cochilo e já levanto pronto, entendeu? Eu sou dessas. Eu também duro pouco, mas quando eu acordo, eu preciso de um tempo para mim, sabe? Porque aí eu faço a minha meditação, eu faço minhas orações, aí eu tomo uma colágeno, aí depois eu tomo meu café da manhã, aí minhas vitaminas, aí vem higiene, banho. Esse processo todo demora uma hora e meia. Aí eu estou pronta para o mundo. Me desculpa, mas aqui, home office é isso. Olha aqui, olha aqui. Isso é home office. Essa criatura acostumou, toda vez que eu me ver sentada aqui, fazendo as matérias de cidade de jardim, a vir no colo. Então ele vem e senta no meu colo, que ele jura que ainda é filhote. Só que ele cresceu, ele ficou tonhoinhoinhoinho. Entendeu? Aí eu vou fazer a live para você com ele aqui, olha aqui. Deixa ele aí. Chama Aquiles, José, mas se chamar ele de Zé Pequeno, ele atende também. Zé Pequeno, ele atende também. Zé Pequeno? No nome dele é Aquiles, mas se você falar Zé Pequeno, ele vem, porque ele é muito terrorista. Falar Aquiles do caralho, meu nome é Zé Pequeno, pô. é um querido, é um querido eu resgatei, eu tenho três cachorros eu sou cachorreira, né, então eu tenho a Graça, a Naomi e o Aquiles eu tive o Sócrates e o Raí, que morreram de idade, eram dois Poodles, e agora eu tenho esse esse Shih Tzu uma Poodle que a mim vira lata e a Naomi também que a vira lata tudo eu resgatei na rua eu também, e dois gatinhos também resgatados que ótimo, maravilha que bom, aqui o Aquiles tá no colo já, eu tenho que pôr o braço que se não ele não cabe, olha que maravilha Aquiles José minha endorfina da quarentena minha endorfina, ele foi sabia? Agora você tem uma missão que eu vou te dar pra gente conversar a barrisada, que é o seguinte eu tive um Instagram maravilhoso eu fazia minhas lives há 11 anos e hackeava o seu Instagram chamava Maria Zilda Bethlehem e aí veio um turco hackeou no Instagram apagou tudo botou a foto dele mascarada mas posso te falar uma coisa? esse teu trabalho aí de formiguinha que você tá fazendo e refazendo a tua história nesse novo Instagram vai vir organicamente, amor desencana um pouco disso, na boa vai vir naturalmente eu quero que eles devolvam o meu backup porque eu era verificada então eles têm você mandou você mandou um e-mail pra eles e tudo? mandei 500 foi no dia 20 de outubro caraca e eles devolveram e eles devolveram todo mundo que foi hackeado pra mim não devolveram então eu tô mas você tem mandado todo dia? ah, agora eu já tô processando que ótimo olha passou da cobrança passou da cobrança já tá nas causas passou da cobrança já tô processando entendi não vai por bem vai por mal entendeu? entendi eu quero eu quero meus meus seguidores de volta eu quero minhas lives de 11 anos caçamba que é coisa pra caralho é mais de 100 mais de 130 lives que eu fiz com atores e personalidades e cantores maravilhoso que apagaram tudo entendeu? mas o cara entrou como? você sabe como é que esse cara entrou? tem noção como é que ele entra? não se sabe é rápido é rápido a gente não sabe o que eles fazem senão eu faria é é exatamente é verdade então por isso que eu fico pedindo pras pessoas me sigam porque quando eu chegar se você não chegar a um X de seguidores eles não averiguam você ah, entendi e aí assim a gente tá conversando depois de uma hora a gente bate a porta na cara da gente aí a gente tem que salvar a live e começar a outra entendi se você é averiguada aí não acontece isso você pode ficar três horas conversando que ninguém te bate a porta na cara eu sou averiguada claro você tem 500 mil seguidores 700 e pouco respeita a minha história louca então você então louca você manda os seus seguidores me seguirem tá? gente, siga o Maria Zilda Betley o Instagram dela é mzbetley oficial mzbetley oficial já decorei meu bem vou fazer um videozinho pra você na semana pode deixar deixa comigo segura o pagode não deixa cair agora me conta me conta a história das laranjas do caminhão das laranjas ai meu Deus já ficou com a história dos caminhões das laranjas porque é assim Maria Zilda as pessoas são muito reclamonas as pessoas reclamam demais eu acho que assim eu tinha uma grande diretora amiga minha que falou assim o ator bom é o ator desempregado porque o ator desempregado ele aceita qualquer coisa e acha que tá no céu passou se não contrata que é poder feito entendeu? o ator reclama de tudo ele reclama da qualidade da água reclama da qualidade do ar reclama de coisas que ele não teve na casa dele eu já vi o ator reclamar disso então quando você tá fazendo o PS viajando você casa com a produção você casa com a produção porque você não é como você você tá em São Paulo você tá no Rio você tá na tua cidade você vai pro teatro é só aquelas 3, 4 horas você fica no teatro e cada um vai pra sua vida acabou agora quando você viaja não quando você viaja você levanta você acorda você passa o dia aí tem o almoço tem você que vai fazer imprensa não vai fazer imprensa tal tal e eu vejo muita gente reclamando demais da conta eu já viajei com o elenco com 13 pessoas no elenco já viajei com o elenco com 8 pessoas no elenco já viajei com o elenco de 12 pessoas no elenco e chegou uma hora que eu falei cansei agora eu vou fazer monólogo quando eu vi o Fernando Montenegro quando eu vi o Fernando Montenegro fazendo monólogo eu vou fazer monólogo porque eu vou fazer stand-up porque eu vou sozinho vai aí a minha técnica acabou até motorista no começo eu ainda dependia depois eu abri mão que eu aprendi a dirigir eu faço Thelma e Luiz vou num só corpo eu faço tudo então eu falo que eu tô num ponto se quebro que é o minhão de laranja na minha frente eu subo vendo a um real e ainda chupo o motorista eu sou dessas porque eu não deixo a peteca cair porque como dizia Chico Anís um copo d'água e um boquete não se nega a ninguém querida então eu sou daquele tempo que eu faço um boquete eu tiro pedra do rim com alto poder de sucção e o povo sabe disso eu não sou de reclamar não meu bem porque tudo que eu tive na minha vida foi atrás do não tudo que eu quis na minha vida não pode não deve não é possível não é viável não é permitido e eu sempre quebrei desde a primeira vez que eu subi no palco com quatro anos de idade pra cantar pra ganhar um cartucho de doce porque não parece mas eu nasci assim querida deixa eu ver peraí olha aqui olha um aninho um aninho era a Rodrigo né não o Jorge era aí vai escutando eu nasci assim e aí eu subi num palco com quatro anos de idade fui criada numa casa linda nessa casa aqui que tinha 16 comos aqui ó em Serrenia Minas Gerais é meu avô foi um homem muito próspero mas aí depois as filhas casaram com homens que não souberam administrar o dinheiro dele perdeu-se tudo eu com quatro anos de idade subi no palco pra cantar uma música da última canção aqui ó com quatro anos de idade pra ganhar um cartucho de doce sabe por quê? meu Deus tinha um leilão na minha cidade leilão de quermestre de igreja e tinha um cartucho quem não sabe o que é cartucho é um cone de cartolina todo enfeitado quando acabava o cartucho a criança as meninas pulando a cabeça faziam o chapéu da fada madrinha e os meninos faziam espada com a mão e eu queria um cartucho cor de rosa e o meu pai falou não pode que menino veste azul e menina veste rosa faz cinquenta e um anos que eu escuto essa baboseira e não entendi até hoje resumindo tu era foda madrinha né? é aí vai escutando eu subi no palco cantei a última canção e pra desespero do papai eu escolhi o cartucho rosa que foi uma libertação na minha vida acho que com quatro anos de idade eu descobri que tudo que eu quisesse na minha vida eu teria que batalhar então essa coisa de eu falar que ator reclama demais e reclama mesmo eu falo que é uma coisa que é injusto porque eu acho que a gente já vive de uma profissão que pra muita gente nem existe a gente já é ousado em viver de uma profissão que pra muita gente vai passar pela vida e não vai sequer consumir o que a gente faz é verdade eu sou de uma região assim eu sou do sul de Minas e eu ainda tive a sorte de mudar pra Posto de Caldas com 10 anos de idade e com 10 anos não, 8 anos de idade 7, 8 anos de idade Posto de Caldas era um centro era um mágico de óspera gente porque serrania por exemplo cidades pequenas não tem nem teatro ou seja eu ousei porque eu queria com 4 anos de idade fugir com o circo na minha cidade eu ousei viver de uma profissão que pra muita gente não existe a partir daí Maria Zilda tudo que eu quis na minha vida foi tudo em cima do não pode e eu sempre enfrentei o não pode com o porquê não porquê não até quando eu ousei fazer a minha transição de gênero e me lançar como atriz Cássio de Sousa Reis que era produtor do Monosa Vagina produziu um solo pra mim chamado Nani People salvou meu casamento que Imara Reis dirigiu brilhantemente a Imara e aí a gente Imara querida é maravilhosa eu produzi e dirigi um filme que ela fez e ela ganhou no Festival de Brasília como atriz com a adjuvante ela mudou a minha vida ela me ensinou muita coisa muita coisa eu estava num casamento falido ela fez eu perceber que sexo é química amor é matemática e que às vezes a gente não está afim de fazer contas a Imara me ensinou muita coisa eu me libertei muita coisa então assim quando eu me lancei como atriz eu ousei transitar por universos que a olhos nus eu estaria condicionada só a fazer o universo da noite a noite que na época era GLS porque no nosso tempo só tinha GLS só tinha essas três e eu ousei até fazer show em casas héteros eu fui estrela do resumo da ópera que era uma casa que tinha no shopping adorado então nunca foi a pessoa de reclamar aí o pessoal hoje em dia da militância fala mas fala isso porque é famosa eu sempre fui desde criança minha fama corria solta da rua da minha casa até o grupo que eu estudava eu era bem famosinha querida por diferentes motivos você sempre foi famosa sempre nunca passei batida meu boquete era inquestionável até hoje então assim eu nunca fui de reclamar Maria Zilda nunca fui pelo contrário eu sou uma pessoa de agradecer eu agradeço muito a Lilia Maravilhosa minha musa inspiradora eu tentei três grandes musas na minha vida a Rogéria Fafá de Belém Lilia Cabral a Lilia Cabral eu a vi no Feliz Ano Velho em 83 no Teatro Augusto em São Paulo e Feliz Ano Velho foi o meu livro de oitava série com 15 anos de idade quando a peça estreou em São Paulo eu vim de Postos Caldas no Cometão para assistir eu vi a Lilia em cena eu falei eu quero vir para São Paulo fazer isso eles estavam filmando em Postos Livros para voar todo mundo querendo ir porque eu já fazia teatro em Postos desde que eu cantei no Chacrinha eu cantei no Chacrinha com oito anos de idade eu pus TV em casa cantando Chacrinha então assim espervitado eu sempre fui animado eu sempre fui então nunca fui te reclamar sempre eu estava na taxa você sabe de uma coisa você era de Postos de Caldas e esse Zé você está lendo aqui Zé Elias 65 arroba de e-mail ponto com esse rapaz mora em Postos de Caldas e é ele que vende os meus livros porque eu escrevi um livro de histórias da minha vida ele mora em Postos ele mora em Postos de Caldas está vendo você está vendo como a vida é uma ervilha olha aí eu saí de Postos Postos não saiu de mim eu me fiz em Postos de Caldas tanto que eu sou cidadão Postos Caldense até lá no sul de Minas eu vou flechar o Zé Elias aqui para ele entrar aqui a Nani fala a Nani fala muito fala mesmo eu vou começar só a responder o que você pergunta sim não hum será talvez sim Zé Elias cadê o Zé Elias está aqui pronto hum já mandei uma seta para ele sim uma flechada uma prechada é porque ele tem deve ter a tuidade olha lá a Maísa a Maísa acabou viando falando meu texto a Nani fala até de boca cheia e falo mesmo querido eu canto e nacional a capela hum 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 a Roberta a Leu também fala tudo tuti 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 Maísa ela respira a Maísa respira hum 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 é que eu estava animada a falar com você sabia eu estava muito animada eu estava animadíssimo mas assim o dia animadérrima só pensando alguém falou assim no Instagram vai ser eita atrás de eita porque uma não pensa para falar a outra fala sem pensar então vai ser babado confusão e gritaria duas 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 que não tem papo na língua né eu só queria te dizer uma coisa eu vi uma live tua não sei eu já vi eu vi várias mas eu vi uma live que você falou com quem que foi foi com o querido marido Matilde Mastrange com quem que foi Oscar Magrini Oscar Magrini que você falou que antigamente na Globo tinha um quartinho do Toba e do Pó aonde era esse quarto ele que falou no filme aonde é que era esse quarto que eu nunca achei querida então esse quarto já tinha fechado quando eu cheguei o que nunca me mostrou você demorou demorei muito o povo perguntava assim e aí como é que é gente a gente só trabalha a gente trabalha feito umas loucas a gente não tem tempo nem de pensar em nada eu vi o rodo do banheiro do hotel nem me inspirava pra você ter uma ideia a gente trabalha feito uma louca levando às cinco da manhã pra decorar texto pra chegar na Globo às nove maquiada produzida comecei gravando três cenas por semana cheguei a gravar às 17 num dia você acha que eu vou ter tempo de pensar em piroca não dá nem tempo querida juro por Deus eu só morria de saudade disso aqui eu morria de saudade disso aqui olha aqui olha isso olha aí eu sou muito apegada meus bichos sou demais Maria Zilda sou pegadíssima eles dormem na minha cama comigo boy magia aqui em casa dorme no quarto de hóspedes tá calor né vou descer no chão peraí tipo no chão tá suando aqui pronto deita aí no chão deita boy magia aqui em casa dorme no quarto de hóspedes e eu durmo no quarto com meus cachorros porque não tem essa cor de dormir comigo não quem dorme comigo são meus cachorros é assim eu sou bem clara eu vou no quarto faço toda a transição faço todo o serviço passo até a nota nunca passo cheque mas eu passo e aí eu vou dormir o sono dos justos elas dormem comigo você acredita? eu ponho um colchão aqui na sala com essa pandemia a gente mudou tudo que eu tô caseira demais então eu ponho um colchão aqui na sala Maísa me ensinou a usar Netflix eu uso a Netflix todo mundo aqui na sala comigo quando eu vou dormir eu não durmo na sala não apago tudo ponho o colchão no quarto de hóspedes vou pro meu quarto já vai todo mundo os três vocês ficam de um lado da cama e eu fico do outro e tudo eu resgatei da rua você acredita isso? todos resgatados mas esses que são bons são são mesmo eu tenho tive um secretário muito tempo aqui em casa que morou comigo mas com a pandemia eu tive que pensar porque eu parei de viajar viajava muito né? nossa viajava demais tinha cidade que eu tinha teve época então eu ia entrar no palco e perguntar na coxinha que cidade que é essa mesmo? que eu não lembrava de tanta cidade que era tanta loucura que era e o pessoal que vê de fora fala ah imagina tá em Fortaleza nossa tá lá em Floripa acha que você vai pra fazer turismo amor eu cheguei aí a Forte Florianópolis umas 13 vezes nunca pisei na areia no mar é porque você tem que chegar você tem que passar o som no teatro você tem que dar entrevista pra televisão pro jornal pra rádio depois você tem que pensar no restaurante do cara que te dá apoio cultural ainda fazer a partinha com a neta dele no polo exato o que te apoia culturalmente depois no teatro você tem que jantar com outro do restaurante que te apoia também entrevista aí pra chegar no hotel achar um mensageiro com a cara do Clark Kent e falar vamos subir a minha TV não tô conseguindo sintonizar por favor no dia que eu vi que fazia dois anos e meio que eu levava um tiro na coruja entrei em desespero achei que ia ficar dois anos e meio sem levar um tiro na coruja que o pessoal olhava e falava não, famosa imagina tá casada eu tava jogada as traças eu tava quarando eu tava tomando sol e chuva falei, não deixa eu falar um pouco senão o povo acha que eu não tô entendeu que eu tô bem obrigada não eu falei, não não tô bem não, gente vamos aí colaborar é porque depois você fica famosa as pessoas ficam com medo de chegarem perto de você né e achando que você tá cercada de gente e você acaba normal o solidão né mas eu sou assim eu sou muito eu tenho poucos amigos mas muito presentes sabe por exemplo eu tenho a Maísa tava falando agora Maxwell eu tenho o Malmi Tico eu tenho o Marcos Tavares eu tenho o Edson Franca Valdete Miguel a gente se fala muito aqui eu tenho poucos amigos mas a gente é muito presente na vida um do outro entendeu eu tenho amigos um grupo de no Instagram de amigos de oitava série você acredita isso? gente de oitava série a gente se conheceu no primário eu tenho um dos um dos dos meninos foi minha paixão platônica o ginásio inteiro nunca aconteceu nada e eu só fui contar pra ele quarenta anos depois sabe o que ele falou pra mim? sabe o que ele falou pra mim? eu sabia justo eu tão discreta acho que eu nunca deixei passar nada mas nunca fez nada nunca tivemos nada você acredita isso? eu fui acho que perder a minha a minha noção de virgindade com 22 anos já morava em São Paulo há dois anos com 22 fui bem retrógrado nesse sentido você vê eu era falada levava fama e não tinha deitado na cama mentira com 22 com 22 meu bem 22 e foi em serrania no cafezal do seu deude que até hoje eu passo e falo é cafezal do seu deude eu me senti Juliana do Terra Nostra foi lá no cafezal foi lá no cafezal do seu deude em serrania querida em serrania todo mundo sabe o povo socorro o povo pediu socorro caramba demorou demorou muito com 22 só que naquele tempo eu já era falada né então o pessoal olhava achava que já tinha liberado nada nada entendeu eu falo que duas coisas na minha vida eu demorei na minha vida a dirigir e a dar mas quando eu carrei também quando eu carrei ninguém me tirou a direção você não está entendendo quando eu engatei a ré eu subia até o pão de açúcar de costas você não está entendendo esse Rio de Janeiro minha filha eu já vi o pão de açúcar de ponta cabeça lá de Niterói juro por Deus você não está entendendo o que foi isso eu chego no Rio e falo é pão de açúcar já vi lá de Niterói e você veio muito aqui no Rio eu fiquei no Rio quase dois anos eu fui para fazer a participação engraçado eu estou em São Paulo há 35 anos eu vim para São Paulo para estudar teatro e aí eu trabalhei no Teatro Paiol 10 anos que eu quero teatro do Sr. Paulo Goulart do Onissete Bruno cheguei em 85 e no Paiol eu fiz Macunaíma e fiz essa universidade do Unicamp nesses 35 anos de São Paulo se eu fui ao Rio de Janeiro com peça com o espetáculo umas noito ou nove vezes foi muito eu nunca frequentei o Rio então eu achava eu tenho um grande amigo meu de infância que mora em Copacabana desculpa que é o Arizinho fazia Arizinho o Rio não me conhece ele conhece minha irmã você tem que vir mais aqui quando eu cheguei no Projac a Maísa que era a senhora de imprensa me chamou Nani eu vi que ela me conhecia que sabia da minha história eu levei um susto tão grande quando eu comecei a ver as pessoas na rua de taxista a balconista saber quem eu era porque eu achava que ninguém me conhecia eu nunca tinha feito o Globo fiz a minha vida na SBT na Record nas emissoras paulistas e aí quando eu fui eu nunca fiz teatro em São Paulo mentira mentira vamos fazer uma peça juntas querida vamos fazer uma peça juntas vamos fazer uma peça juntas olha só uma peça uma pessoa uma não pesa a outra fala sem pensar vai ser maravilhoso maravilhoso você nunca veio com peça em São Paulo? nunca eu fazia o Brasil inteiro mentira parecia uma zica eu fazia o Brasil inteiro o interior de São Paulo e não chegava na capital quando chegava na capital já tinha outra peça no Rio pra estrear? não já tinha um problema com a peça ou tinha um filme ou tinha uma novela que eu não podia viajar enfim mentira vou fazer 50 anos de profissão ano que vem meu pai e nunca fiz uma peça em São Paulo tá na hora, né? ah não vamos fazer alguma coisa juntas nossa vai ser um sucesso vai ser um auê vai ser todas duas juntas lá vai ser vai ser enfim aí eu fui fazer a novela e eu assinei contrato pra fazer três meses o meu contrato era de outubro a dezembro quando chegou em dezembro já comecei a gravar a cena já e tudo primeiro que foi um presente que eu descobri que ia acontecer com a Lilia Cabral meu encontro com ela foi pitoresco foi hilário assim na primeira leitura com ela eu achei que eu tava o meu pódio da vida foi ali meu primeiro encontro com a Lilia quando ela veio no carrinho de golfe eu sentadinha esperando né aí quando vê ela vem chegando eu já vei toda sorridente aquele jeito dela eu com a nó na garganta sem sentir perna eu falei Lilia muito prazer eu sou a Nani Pipa ela falou eu te conheço Nani eu torci muito pra você estar aqui falei olha eu quero dizer uma coisa que eu mudei a minha vida eu fui pra São Paulo porque eu te vi infeliz ano velho estar aqui com você é uma realização do meu sonho da minha vida eu não sei se eu tomo um copo de água doce se eu rezo um pai nosso se eu rezo um credo eu chamo o Samu eu não sei o que eu faço ela falou assim me dá um abraço e virou minha mãe minha mãe uma querida minha mãe mesmo de tudo no Rio até lá vai pra São Paulo hoje fim de semana não vai não não vai não tá chovendo você vai conseguir chegar no aeroporto você não vai conseguir decolar você não vai conseguir não vai resumindo eu saí do projeto tava assim ó interditado meu anjo antes eu vou foi cancelado ainda bem que eu já ia pro Tel tanto é que fiquei dois meses sem vir a São Paulo o fato que nessa brincadeira de fazer a novela três meses eu fiz a novela o tempo todo fiz até oito meses terminou em maio aí comecei um filme aí no Rio em seguida no dia seguinte em direção do Chu eu fiz um filme quem vai ficar com o Mário que ele é maravilhoso Daniel Rocha Romulo Arantes Neto o pessoal é incrível o Chu o Chu foi japonês assistei de produção num filme que eu produzi ele é maravilhoso eu adoro ele queridíssimo tanto é que esse filme e o outro que eu fiz o ano atrasado iam ser lançados no ano passado na pandemia que chama-se o troco e quem vai ficar com o Mário o outro aí resumindo acabou o filme já entrei em cartaz de grandes atores e aí virou um caso eu já vi já fui chamada pro Popstar aí já vi essa coisa de cantar que eu falei eu não sou cantora eu sou uma atriz que canta que quando me chamaram pra fazer o teste do cadastro do Sétimo Guardião eu estava fazendo um musical chamado Forever Young que eu tinha substituído a Fafi Siqueira direção do Jarbas Homem de Mello produção do Henrique o Henrique querido produtor e aí eu saí da peça pra ir fazer o Sétimo Guardião aí acabou que acabou o filme eu fui fazer o Cante Se Puder o Cante Popstar o Cante Se Puder Popstar aí o Popstar acabou em dezembro nesse interior o Alan me convidou pra fazer uma participação na novela das sete que ia se chamar A Morte Pode Esperar aí veio a pandemia desprogramamos a tomada mudou-se tudo mudou o contexto e aí não rolou a participação da novela estamos aqui esperando o Godot esperando o Godot exatamente Godot é isso foi assim desse jeito mas assim a surpresa que eu tive do Rio de Janeiro foi isso o carinho das pessoas e toda vez que eu fiz espetáculo em Brasileira foi notação esgotada eu fiz no NET ali Copacabana esgotei umas 4 5 vezes ali eu fiz eu entrei eu tirei no Teatro das Artes na Gávea pra ficar um mês o ano passado há um mês atrás como o dia de hoje era um domingo hoje era um sábado eu tava aí eu estrei no dia 4 de janeiro do ano passado aí fiquei até eu ficava em janeiro fiquei em fevereiro parei dia 3 de março quando começou a pandemia eu tava em cartaz eu tava fazendo aqui em São Paulo o que eu fazia aqui em São Paulo quinta-feira no Teatro Renaissance e no sábado eu ia pro Rio e fazia o Teatro das Artes fiquei hospedada no Nacional em São Conrado querida São Conrado Nacional me sentia Audrey Hepburn bonequinha de luxo Nacional ou Sheraton? Não, Nacional que o Nacional reativou pouca gente sabe disso o Nacional reativou eu sou uma das que não sabia disso carioca sabe muito pouco da sua cidade eu descobri isso aí carioca é a raça que menos sabe da sua cidade e mais carioca não sabe da informação não sabe não você vai perguntar onde que é ô meu pô pô meu irmão pô olha pô ninguém sabe não de rua carioca de rua não sabe eu sei de rua agora se você me perguntar aonde compra uma calcinha de renda vermelha eu não sei aqui em São Paulo a gente sabe até o nome de quem fez a calcinha se duvida eu não sou eu não sou compradeira ai eu sou eu sou a batedeira de porta de loja querida que olha põe um cartão na minha mão eu faço progresso você não tá entendendo eu juntava eu juntava o Max quando eu vou pra São Paulo eu vou sair com você pra fazer compras eu juntava com o Maxwell eu falei Maxwell vamos as nossas terapias do desapego ao dinheiro tem gente que falava Maísa Maísa vamos porque assim eu não sou praieiro eu não gosto de praia eu acredito que loucura eu fiquei em frente ao mar esses nove meses e eu nunca pisei na areia não pisei na areia mas aliás eu ficava no posto 4 fiquei no hotel o H como é que chama? LSH aqui no hotel branco que fechou agora na pandemia na praça do O fiquei em frente ao mar ali e tal não ia na praça você acredita nisso? não ia mas no shopping conheci todos da barra do centro de todo vamos no shopping meu negócio é shopping trilha pra mim trilha pra mim é escada rolante e eu tenho uma peculiaridade que você andou estudando você sabe disso eu só namoro garotão eu não pego nada no coroa comigo não tem vez não não teve até hoje eu falo quem gosta de pau velho é orquídeo eu sou trepadeira eu não dou conta eu não tenho paciência que maravilha Maria Zilda é orquídea é orquídea eu sou trepadeira aí tu assuntos só vai nos garotão né ah eu sou sou muito devota aos garotão nossa senhora sabe do testosterona novinho nossa senhora eu nunca namorei ninguém com mais de 30 28 não é tudo 22 23 24 25 tudo garotão tem que ser garotão saiu daquele contexto da malhação muda de núcleo vai fazer série especial não é mais comigo vai fazer novela das nove vai fazer novela das nove vai fazer novela das nove então série especial até novela das nove não dá pra pegar ainda entendeu dá pra pegar então eu acho que vai chegar uma hora que eu vou ter que mudar esse meu conceito não sei mas assim e geralmente quando eu pego um cara com 30 e poucos ele não tem cara de 30 e poucos ele tem filho de garotão tem que ter porque o garotão Maria Zilda veja bem ele é desencarnado a pessoa vai ficando de idade vai ficando rançosa vai ficando reclamona a pior coisa que eu acho que o ser humano tem é a noção equivocada da sua auto-imagem eu sempre me pergunto isso tanto é que quando eu falo eu sou muito acessível você me falaram comigo eu não mandei falar com o assessor falou comigo mesmo direto você viu ontem tem um problema no fly Maria Zilda vamos mudar essa foto que eu não gostei eu já vou direto na fonte eu não deixo a vida passar em branca azul porque por exemplo minha mãe teve um câncer morreu num mês e meio não teve tempo de acudir então eu aprendi ali que a vida não aceita a segunda chamada não, a vida não tem não tem não, já é gravando pronto é ali então nessa eu peguei isso pra minha vida fiquei muito decidida na minha vida entendeu então por exemplo quando você pega uma pessoa que já tá com uma certa estatuto de idade começa a reclamar de tudo por exemplo vou dar um exemplo prático que eu falo no meu show você acabou o show você fala pro garotão vamos jantar vamos aonde no Mc Donald você vai no Mc Donald enquanto você pega no drive-thru faz um boquete você ainda anima a noite acabou entendeu você tá ali aí você pega um coroa vamos jantar amor vamos aonde pizzaria não choscaria não pizzaria não choscaria amor pizzaria ou choscaria ele olha pra você e fala assim eu tô pensando que eu tenho refluxo acabou a cena não tem jantar mais querida o novinho você acabou de gozar o novinho faz o que? ele atualiza o Instagram o veinho dorme em cima de você nem sai ronca eu tenho medo de pagar a língua você acredita? morro de medo de pagar a língua de me apaixonar por um coroão a Maísa você tá fazendo o show dela a Maísa vai falar assim respira Maísa você tá aí ainda? eu começo a falar eu não paro mais eu falo feito uma doida então eu aprendi assim que a vida não aceita a segunda chamada no início eu fiquei muito decidida muito bem resolvida e aprendi em casa uma coisa que aprendi com a minha mãe quem fala a verdade não merece castigo eu também acho quem fala a verdade não merece castigo não merece eu aceito qualquer negócio Nani só não gosto de mentira é não suporta mentira me deixa você quer acabar não mentira me deixa monstra eu viro a monga do playcenter eu viro a monga do playcenter eu viro igual meu filho quando era criança ele me chamava Godzilda ótimo Godzilda eu viro um bicho eu não falo que eu fico com a macaca eu fico com o zoológico inteiro zoológico inteiro dentro de mim nossa eu fico louca louca isso eu falo até na minha biografia que eu lancei há cinco anos atrás ser mulher não é para qualquer um é maravilhoso aqui maravilhoso tem 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 nas livrarias tem tem no Kindle ah não faz pergunta difícil Maria Zilda eu não sei te dizer isso eu fiz da filografia não sei o que você está perguntando não Kindle é um negócio que tem na Amazon que você em vez de comprar o livro você lê o livro no no iPad vou perguntar para o meu para o meu editor para o Flávio Flávio Queiroz para o meu escritor vou perguntar para ele você me manda por WhatsApp porque Findles Findles Kindle 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 Maísa Kindle a Maísa rindo lá o que é Kindle Maísa a Maísa que me ensina tudo eu fui ver um filme com a Maísa e o Maxwell é igual o ebook é o livro do computador a Maísa falando não sabe nem o que é Kindle Maria Zilda não sei nem o que é Kindle agora pronto você já aprendeu aqui pelo menos nessa live se viu para você aprender o que é Kindle o que é Kindle eu sei o que é Kindle é novo aquela surpresa que você abre a Maísa ela só vê o filme eu e o Maísa e o Maxwell falei ai Maísa vamos passar na loja ver se tem um CD do filme ela começou a rir e falou o que é isso procura no como é que chama que você vê música você baixa a música Spotify Spotify o que é Spotify querida ela falou ah não peraí sentou foi ensinar eu e o Maxi olha que é Spotify eu não sabia mexer até que esses dias um garotão então meu carro falou você não tem Spotify conectado no seu carro eu falei não que eu já conheço há 4 anos não precisa pôr Spotify já pegou baixou Spotify assinou pra mim pôs o cartão lá querida eu entro no carro eu ligo o carro já começo a tocar a música do nada só porque tá conectado no meu celular do nada já acontece o som acontece eu viajo agora antes de eu viajar eu ia daqui pra Poços não tem mais rádio que tem CD tudo pendrive eu não sabia nem gravar pendrive agora meu bem eu põe Spotify eu vou daqui a Poços dirigindo Thelma e Luiz no seu corpo linda eu vou dizendo vou vendo tudo você pode imaginar baixei um monte de música que eu gosto quantas horas dá aí pra Poços 3 horas você dirigiu eu já cheguei a fazer de madrugada 2 horas e meia são 280 quilômetros só? só Poços de Caldas é mais paulista que mineiro é Poços de Caldas você pulou o corgo você tá em São Paulo eu fui conhecer Belo Horizonte olha que loucura fui conhecer Belo Horizonte com 35 anos já morava em São Paulo Valquins Valquíria La Roche minha grande amiga um beijo pra Valquíria La Roche uma trans maravilhosa uma mulher que faz avanço do tempo ela me apresentou Belo Horizonte então eu falei chamo BH eu falei Valquíria você acredita que eu não conheço BH? você tá brincando você não é mineira você sou de Poços não você é paulista né querida você é paulista porque a gente nem tem referência com Belo Horizonte é porque o Zé Dias quando eu mando os livros pra ele pro São Paulo eu mando pra Campinas Campinas é uma hora é uma hora você tem uma ideia eu já cheguei a sair de Poços de Caldas meia noite 12h40 tava dentro da minha casa eu vim em 2h40 eu vim de Poços aqui porque a estrada é maravilhosa eu não venho pela Fernão Dias eu venho pela Bandeirantes Mojiguassu você pega Andradas Mojiguassu Mojimirim Campinas você tá aqui na Bandeirantes pronto acabou é uma nossa referência é muito paulista eu passei de Poços de Caldas e passei ou no shopping em Campinas eu fazia compra em São Paulo antigamente quando a estrada era pior ainda os nossos passeios feriados de Poços era vir passear no Play Center aqui em São Paulo você acredita nisso? quando o Morumbi Shopping inaugurou a pista de patinação no gelo que as Fenéticas fizeram o lançamento o que a cidade inventava Morumbi Shopping Show Morumbi Shopping de 80 a gente veio feito louca patinar no gelo nossa umas lua patinadora tudo no gelo olha o Lideonais a gente patinou até uma hora e fomos pro Play Center que era um parque que tinha aqui em São Paulo famoso que vinha um Brasil pra cá entendeu? era a nossa Disney e a gente era feliz igual meu bem igual a gente levava até papelzinho de nanchonete lembrança entendeu? Poços é assim e eu vou a Poços demais eu sou cidadã em Poços Caldense sou madrinha do Convento um birô tenho sobrinhos em Poços eu falo que eu saí de Poços eu tenho tatuado nas costas made em Poços Caldas é mesmo até eu falo que o pessoal come e sabe de onde que é o produto que eles estão consumindo sabe até a procedência sabe meio de imposto de carro adorei e eu tenho umas mineirices sabe eu vou tomar café eu tomo chá com bolacha que no Rio é biscoito com goiabada com goiabada com gelé de goiabada adoro goiabada adoro nossa amo goiabada goiabada adoro gelé de goiabada nossa goiabada até com boquete é bom querida tudo é bom com goiabada tudo é bom com goiabada a Roberta a Roberta a Roberta a senhora de posses a senhora de posses olha lá em São Paulo é bolacha no Rio é biscoito biscoito mas aqui tem bolacha também mas aí eu quero vir no Rio e falar para mim aqui está escrito no pacote bolacha não biscoito é biscoito que está aqui tem biscoito e tem bolacha creme caro bolacha mas a nossa é bolacha eles falam que é biscoito é mas creme caro que pode ser para bolacha é exatamente eu sei que eu ia estrear agora um espetáculo que era para ter estreado ano passado chamado Nani é Pop que eu ia cantar o amor nos três estágios da água e acabou que com a pandemia de novo foi cancelada a estreia outra vez no Teatro Morumbi Shopping então agora eu falei que eu não vou nem marcar a estreia de nada mais vou esperar quando o mundo vacinar todo mundo virar o que tem que virar aí a gente começa a falar de alguma coisa porque enquanto isso não tem nem condição não tem jeito não adianta fazer planos né Nani não dá a minha vida muda no telefonema no telefonema a lacrim caca é biscoito é bolacha alguém com Curitiba eu adoro Curitiba também adoro Curitiba e esse show Nani é Pop era para ter estreado em abril do ano passado e é muito legal muito legal eu fiz ele agora em live lá em Vitória no Feijó Auditória e fiz também uma live em Posto de Caldas em Pró da Santa Casa no Nani é Pop que eu canto o Amuno estágio da água mas assim cada estágio é uma uma emoção que a gente está então quando você está apaixonado você está nas nuvens você está flutuando pode falar que sei lá que 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 pavão voa você acredita você está apaixonada você acredita aí você vai conhecendo a pessoa você vai condensando você vai dividir o saquinho de sal e vai ver que realmente o príncipe não é príncipe o tempo todo ele é mais sábado do que príncipe às vezes quando é amiga minha para aguentar para aguentar o homem tem que ter talento minha filha porque o homem sabe que quase 18 centímetros de linguiça leva o porco inteiro às vezes 18 estou sendo generosa estou sendo generosa com 18 estou sendo generosa com 18 muito generosa muito generosa muito pegar a média aí querida nossa senhora não tem noção e aí você pega você vê que a pessoa como ela é você condensa e cai você vai você cai você fica quando você cai você vira gelo né porque antes de chover você vira gelo tem um cataclisma e aí você fica tumultuada o gelo é porrada e dureza aí você fica quando tem briga e eu canto na verdade quando estou apaixonado três músicas canto depois três músicas na hora você está na condensação da cristalização da água ali em cima aí quando cai você está solteira você vira com a traca livre é onde você vê um buraco você entra você está solteira você está assim solta na buraqueira você não quer nem saber filha não tem comporta que te represa até que alguém tem bolacha com água está agora a coisa da bolacha e da do biscoito eu não estou falando agora virou a celeuma bolacha ou biscoito resumindo quando você se apaixona de novo você represa a água e a água se você trata ela vira vida se você não trata vira bicho então depende de você você representa e aí essa alusão toda essa metáfora toda é muito divertida que eu canto músicas que todo mundo canta junto porque dá até para fazer em lugares maiores porque quando veio a pandemia sugeriram fazer live por exemplo em drive-in eu não quis fazer porque as duas vezes na minha vida que eu entrei em drive-in eu entrei para dar então eu tinha uma memória emotiva muito forte eu também você também ou era drive-in ou era corrida de submarino como é isso? ah não não chama corrida de submarino porque aqui no Rio de Janeiro é tudo maca então você encostava o carro lá na praia da Barra lá longe que antigamente era bem longe a Barra agora tudo mas a Barra hoje toda é povoada toda é povoada hoje agora mas a trilha lá atrás não ah não a gente ia de carro lá para lá para o capudor da Barra encostava o carro de frente para o mar para ver corrida de submarino corrida de submarino é foder né filha já viu corrida de submarino eu gostei do final corrida de submarino minha filha eu vou falar para o Marcos você já viu corrida de submarino já viu submarino embaixo água não vai ficar com essa corrida de submarino ai gente eu estou louco eu vou ver uma corrida de submarino Maísa aprende essa Maísa a Maísa está se rachando de ir ali corrida de submarino amanhã vai estar em todos os sites Nani Pipa aprende com Maria Zilda corrida de submarino ai que delícia na minha adolescência a maior moda era ver corrida de submarino ai gente do céu corrida de submarino vou falar isso agora gente estou louco para ver uma corrida de submarino alguém me leva agora o sonho da sua vida é de uma corrida de submarino minha meta de vida no Rio de Janeiro olha que eu já eu posso dizer que eu já já batizei todas as ordens do Rio de Janeiro do Leme ao Pontal querida detalhe com o mesmo homem você é casadora sou sou casadora eu sou pegadora mas sou casadora também sou casadora quando eu caso eu caso estou a fazer cinco anos põe cinco anos cinco anos de história comecei com vinte e um está com vinte e seis gente sou casadora sou e tu é fiel então o contexto de fidelidade minha cara é muito relativo estou fazendo uma pergunta retórica vamos lá então vamos fazer outra retórica vamos falar de lealdade que é muito mais bonito eu sou leal leal eu sou bastante entendeu fidelidade assim é que mora aí eu moro aqui então a gente tem um comum acordo entendeu a gente tem isso como uma cor até porque ele é jovem né bem então jovem você não adianta querer pôr na gaiola que jovem quer voar então assim eu sou aquela música da Fafá minha muda se você me trai outro me distrai fica tudo igual é bandoleiro bandoleiro bando o Jonas meu amigo de Brumel de Joinville também se matando olha lá para biscate não bem eu sou mulher oportuna vá por mim Jonas eu sou oportuna porque assim se você for esperando vamos dizer quatro meses para levar o tino a coruja como é que faz? é o meu pai que dizia assim ah que bobagem esse negócio o avô está novo pronto é isso pronto minha filha é assim você tem que deixar bem combinado então está combinado é quase nada é tudo somente zegs amizade entendeu não tem nenhum engano nem mistério é tudo só brincadeira e verdade essa música é tudo eu adoro essa música eu também adoro adoro amo 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 de paixão amo de paixão enfim minha filha então se eu acho que é assim que essa coisa da gente ter auto astral com a vida ajuda a gente a não se padecer que a pior coisa que existe é ter tirado da gente o nosso vício eu estou com 55 anos eu te juro por Deus nunca fiz nada no rosto nada nada nem botox então eu falo know o show do sunanismo eu acho que é o estado de espírito o estado de espírito já me ofereceram muitas vezes para fazer a tal da desarmonização facial que eu morro de medo Nossa, eu vi uma amiga, amiga A desarmonização O que é desarmonização? Facial? É o que eles falam, vão harmonizar E desarmoniza tudo, querida Porque a casa da gente É igual a casa antiga Que você vai e forma um banheiro Aí o banheiro não combina com o corredor Que não combina com a casa, não combina a casa inteira Você desconjuntura a casa inteira, entendeu? Esse é o problema Então assim, eu vi a amiga minha visitar uma vez Que eu morri um sudo, eu vi um sudo Ela falou que foi assaltada Perdeu o cachorro E aposentou Com a mesma cara Não dava nada Vem cá, você tá com pressa? Você tem que fazer isso? Não, hoje não Eu vou te falar, não, porque daqui a 20 segundos Eles vão bater a porta Na nossa cara Mas a gente pode deixar um gostinho de quero mais Você não acha que o gostinho de quero mais? A gente faz outro dia Você que sabe, eu tô aqui Agora se você Não se importar A gente salva essa e começa a outra Salva essa pra gente fazer os arremates finais Pessoal, não sai daí Volta de novo Olha aqui Esses dedinhos pra cima É tudo gente pedindo pra você ficar Arrasou Não tô vendo nenhum dedinho Mas tudo bem Agora que eu vi dedinho pra cima Maristela Ah, fica mais Bonita, vou ficar Vamos ficar